Ai, meu Deus! Ah, esse caminho eu já sei de cor. Ah, que delícia. Bem-vindo ao meu quarto. O Forô tem história. Então, terceira vez, né, na Suitmaster, mas dessa vez com uma mulher. Obrigada por ter me escolhido. Ah, eu escolhi de... Teve coragem. E a minha vontade de que eu... Você quer me pegar? Ainda quero. A minha expectativa da Suitmaster é que seja incrível que a gente consiga se conectar, curtir. Bem-vindo oficialmente. Obrigada. Valeu. Obrigado, meu Deus. Beber um vinhozinho, uma champanhezinha, aproveitar o Forô e deixar rolar o que tiver que rolar. Ah, eu acho que a flor ao meu lado, o capatão. Capatina. Capatina. Vire, hein? Que seja bom, que a gente dê uns beijinhos, que a gente curta e viva tudo que a gente tiver vontade de viver. É o mínimo que a gente espera. Música 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 Bom dia, Maragujá e Ciri. Bom dia. As sapatões chegaram. A gente estava aqui tentando deciprócrio. O que aconteceu nessa suíte? Fiquei muito bêbada. Tomando champanhe? Muito. Muito o que? Se beberam ou muito se pegaram? Dois. Não estou falando, não se pegaram não, porque eram lá conversando. A gente conversou... Fogo no parquinho. Fogo no parquinho, Leixo. De mandar a gente para um date. Aí é muito fogo no parquinho. Está vendo que você está insistindo nesse caos aí? Cara, aqui eu acabei abraçando o caos e o caos tem um lado legal. Quando é bom é muito bom, mas quando é ruim é muito ruim. Mas esse bom compensa ou ruim? Eu fiquei nesse dilema por muito tempo aqui dentro. É, mas eu perguntei para todas as pessoas praticamente como que era a relação de vocês. Por isso que eu ia te amar, antes de eu chegar. O que eles falaram? Raul. Estou tentando amarrar porque a gente tem uma relação de paz e harmonia. Não como casal, mas como dois adultos que viveram algo e devem se respeitar. Não consegui. Gosto de ficar assim perto. Eu sei. O meu também. Ele fica tão tranquilinho. Você me acalma. Sempre teve esse poder. Mas falta pouco, vamos viver isso intensamente. Vou tentar sobreviver com o que me resta de sanidade mental. A minha vontade é realmente de curtir um pouco com a Ana. Livre dessa pressão aqui, da panela de pressão que virou diferente para mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.